E aí galera, beleza? Bem, hoje eu vou fazer uma videoaula pra vocês, e se não, eu vou fazer uma signa do tema Dead Space, usando Stocks, C4Ds, Brushes, essas coisas todas. Bem, peço que vocês visitem o meu blog, overviewdesign.blogspot.com.br Agora nós teremos um fórum também, só você clicar aqui em notícias, você vai ver, teremos o fórum IPB, especialmente pra vocês, que a gente vai se comunicar melhor com vocês através do nosso fórum IPB, tipo, respondendo dúvidas, postando mais tutoriais também, essas coisas todas. Então é isso, caso você queira pedir um tutorial de uma videoaula como essa daqui, é só você vir aqui no blog, falar pedido de tutoriais, preencher o formulário e tal. Agora temos aqui um novo parceiro, SB Games, com a comunidade de jogos, só você clicar no banner que você vai ser redirecionado por fórum. Tem vários games legais, MTA, GTA, Counter Strike, Minecraft, essas coisas todas. Então é isso, bora começar então. Primeiro você vai abrir o Photoshop, claro. E você vai abrir o Stock, se você quiser, mas eu vou disponibilizar a minha pra vocês. Vai o download. Vamos ver onde está a minha Stock aqui, que eu tinha solo. Aqui está ela. Abrei a minha Stock. Agora já vou abrir também as minhas C4Ds que eu vou usar. Essas C4Ds que eu vou usar, agora, elas vão ser um pouco diferentes das que eu usava antes. Para trabalhar um efeito mais legal, que eu vou fazer, para ficar um resultado um pouco mais interessante. Uma vesta daqui. Deixa eu ver. E aí E aí E aí E aí Cadê a minha C4D? Aqui está uma delas Pronto, abri todos os meus recursos que eu vou precisar Agora é só apertar CTRL N e criar um documento do tamanho que você quiser Com a cor do fundo que quiser, porque a gente vai colocar estoque Então isso não vai interferir em nada Vou só aguardar enquanto carrega aqui C4D Abreu já C4D Agora aperta CTRL mais N E criar o documento do tamanho que você quiser No meu caso eu vou usar 500 por 200 Que é um tamanho bom que eu acho Então a primeira coisa que você vai fazer Inimizar essas 4Ds todos aqui E usar a estoque aqui Pegou a estoque Agora você vai apertar CTRL T e vai redimensionar Deixe esse tamanho mais ou menos, está ótimo E tem a visualização um pouco da estoque do lado E da render também Da render principal da estoque Pronto, usei a estoque que eu já posso dar uma fechada aqui Agora eu vou abrir uma das mesmas 4Ds Vou abrir essa daqui Vou posicionar ela aqui Vou colocar ela já em linear dodge Vou redimensionar ela Vou colocar ela aqui Bem perto aqui assim ó Envolvendo meio que o braço E meio que O resto do corpo assim mais ou menos Da minha render Eu vou apertar CTRL T e vou Dar uma coloreira aqui Eu vou deixar o Rui em 36 Saturation 52 E Lightness mais 7 Vai ficar nessa cor mesmo Agora eu vou pegar a minha outra C4D Já vou fechar essa daqui já Vou pegar essa daqui Eu vou também colocar em linear dodge Mas eu vou posicionar ela Redimensionar Porque está meio grandinho aqui Vou apagar essa parte maior zona aqui Assim pra não ficar muito feio também Ponto Alt 1 Vou deixar as mesmas configurações Aqui Vou dar uma apagada aqui Que ficou meio com a borracha de 0% Hardness Só dar uma apagada aqui Que ficou muito pra dentro da render E agora eu vou pegar a minha principal C4D aqui Que é esta Opa Eu pego ela aqui E trago pra dentro também do documento Eu só vou mudar um pouquinho A posição dela aqui Vou redimensionar um pouco Vou deixar ela no modo normal mesmo Mas agora eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dela Vou deixar uns 40% E vou apagar aqui Eu vou poder ver o que eu vou apagar E vou deixar Essa coisa principal dela aqui mesmo Em modo normal 100% Por exemplo isso aqui Você pode ter uma visualização mesmo Que eu poderia apagar Vou aumentar ela um pouquinho Apertando Shift Pra não perder o foco dela Aí Eu vou colocar a capacidade de baixo de novo Pra eu apagar Ver o que eu posso apagar aqui Aí eu vou deixar em 100% de novo Aí eu vou buscar de novo Que é uma posição melhor Eu vou deixar ela menor mesmo Que eu acho que vai ficar melhor Que vai pegar mais detalhes dela Assim mesmo Aí eu vou deixar ela menorzinha assim No modo normal mesmo Não se preocupe se estiver muito feio Ela assim Agora eu vou dar um gradient map Preto e branco Não confunda com branco e preto Vou colocar em luminosite Vou pegar mais um gradient map Esse violeta com um alaranjado Dou ok Coloco em ruim Uns 25% Agora eu vou pegar aqui A cor dele Mais marrom O marrom mais clarinho Que você conseguir Vai ter que clicar na estoque Aqui Na linha da estoque Aí você seleciona a cor aqui Marrom claro Você vai deixar marrom claro com preto Então você vai criar mais um gradient aqui Gradiente esse marrom claro com preto Você dá ok Manda ela lá pra cima Gradiente lá pra cima Você vai colocar em color Aí você deixa uma capacidade de 15% Pronto Feito isso Você vai fazer agora Um photo filter Alaranjado Dá ok Agora você dá Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Filter Sharpen Sharpen Agora que você deu Sharpen Você só vai apagar Essas bolinhas aqui Essas 4D de bolinhas Só ela Porque Senão ela fica com os testes muito fortes E acaba ficando Muito Fica mais feia assim Ela mesma Quando feito isso Agora você dá um Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Você vai em Filter Start Wave Você deixa as configurações padrões Que tem aqui Number of Generator 5 Aqui você deixa o min em 10 Max em 120 Aqui o min em 5 Max em 35 E aqui no horizon você coloca Horizon você coloca 100 No vertical você coloca 100 Também E aqui o type Aqui você coloca sign 100 Sei lá E aqui Repeat Add Pixels Ok Quando vai ficar assim Aí é aquele esquema Você vai diminuir a opacidade Uns 20 30% Uns 20% Você vai ver o que você pode apagar aqui Em cima da render Aqui Agora você já pode colocar no 100% Já apagou Que você mais queria assim Agora apaga o restante Que você não quer Mas não precisa apagar tudo Beleza Agora eu dou mais um Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Agora eu vou Ctrl Alt Shift N E agora eu vou trabalhar Com a iluminação Você vai pegar alguns brushes Hardness 0% E vai trabalhando aqui Vai deixando a camada Em linear dodge Eu vou pegar um azul Que ele tem aqui Esse mais ou menos Um pouquinho mais claro Eu vou pegar um Um pouquinho mais escuro Aqui Sempre vai trabalhar A iluminação Dessa C4D Trabalhando com a render Agora eu vou pegar Esse marronzinho Meio amarelado Aqui Consegui pegar A cor dele Mais ou menos E vou tacar a iluminação Nele também Aí Pronto Feito isso Ctrl Alt Shift N Agora você vai pegar Uns brushes splatters Ou alguns brushes Effects Que eu vou colocar aí Na descrição do vídeo Pra download também Deixa eu ver Deixa eu ver Uns maiorzinhos aqui Eu vou posicionando Deixa no modo normal Mesmo ele A camada dele No modo normal Não precisa mudar o blend Você vai pegando Vários brushes Mesmo Você pode apagar Detalhe de alguns Assim Mais ou menos Com borracha Com a jardineza Zero por cento Também Deixar bem curtinho Aqui assim Pronto Feito isso Você vai deixar A camada dele Invisível Você vai tirar O olhinho Clicar em cima Do olhinho Pra tirar Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Agora você vai marcar Visualização dele De novo E aqui na lei 11 Que é o nome da minha Pelo menos Você deu Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Você vai dar Ctrl Alt G Aí você deu Clip Mask Agora é só Você pegar Com o Move Tool E arrastar aqui Pronto Agora eu vou dar Mais um Ctrl J Ctrl Alt G E vou Colocar Aqui Clip Mask Aqui Porque ele tava Sem Tá feito Aqui O Clip Mask Agora você vai dar Um Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Você vai Aqui em File Save As E você vai salvar A PSD dela Por exemplo Que der Assim você vai Coloca Dead Space PSD Você vai salvar a PSD dela Pode ser... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ir de novo Aqui Pode ser essa PSD aqui Assim Pronto Salvo a PSD Você vai dar Um Filter Distort Distort Displace Você vai colocar Horizontal Scale Para uns 20 O meu teclado O meu teclado Tá bugado Só vou configurar Só vou configurar Uma teclada aqui Rapidinho Porque Ele tá meio empurrado Então Então Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pode ser Pode ser 10x10 Então mesmo Em que uma teclada Não tá respondendo E agora Você vai abrir A sua PSD Que você colocou Você Nomeou ela Do jeito que você Quis Aí você abre A sua PSD Opa Aí Não vou abrir O PSD errado Aqui sem querer Filter Distort Displace Ok Não vai ficar assim Então você vai diminuir Também a opacidade Deixando uns 20% Você apaga aqui Onde tá em cima Da render Mais no centro Pode deixar um pouquinho Nas bordas Mesmo assim Agora você volta A opacidade Para 100 E aqui fica meio Feio Você pode apagar Mas tem que deixar Alguma coisa Pelo menos Pronto Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Agora é só ir Aqui Em Color Balance Você vai marcar a opção Shadows E você Pode dar Uma configuraçãozinha aqui Que eu vou passar pra você Só vou ver se Vai ficar legal Você vai deixar o Color Levels Em 28 Menos 28 Quer dizer Menos 4 E menos 19 Nessa ordem Nessa ordem Menos 28 Menos 4 E menos 19 Fez isso Você vai Aqui de novo Dar um Photo Filter Mas aí você vai pegar Uma cor Mais amargonizada Ok Agora é só você Ctrl Alt Shift N Ctrl Alt Shift E Adicionar A sua borda Só você apertar a ferramenta M Deixar o fetal em 0 Clica aqui com o botão direito Em cima Dar um Stroke Cor preta 1 Pixel Ctrl D Pode selecionar E adicionar a sua tipografia Que você quiser Mas que no caso Meu teclado Tá meio bugado Eu vou tentar Acertar isso Depois Aí não dá pra Me adicionar a tipografia Agora Mas Depois Adiciono E posto Bem Então Esse é o resultado Final mesmo Espero que tenham gostado É um efeito novo Que eu Tô colocando aí Que é Essa C4D Que em modo normal Mesmo Do lado É Geralmente O povo trabalha Com duas Dessa C4D Normal Uma de cada lado Assim Então pode praticamente BG tudo Mas aí Eu acho que Dependendo Da signe Fica bastante legal Mesmo Muito bom Mas aí Tem que trabalhar Um pouco também Esse toque Porque só deixar A signe Assim com Só com C4D Também Mesmo que você Pegar uma C4D De fundo E tacar a render Por cima Por exemplo Ó Tá respondendo Então Vou colocar aqui Overview Design Vou colocar Overview Aí eu creio Outro Canal de texto Design Aí eu dou Vou selecionar as duas Ao mesmo tempo Aqui Deixo elas Assim E vou pegar Uma style Mais Esbranquiçada Um pouco Opa Não É isso Mais ou menos Assim Deixa eu ver Outras Que tem Aqui Pode ser Essa mais Marronzinha Mesmo Só vou tirar O stroke Das duas Ou caso Você queira fazer Tipografia Com clipping Mask Também Vocês que não Decidem Eu realmente Não sei Fazer Boas Tipografias Então É isso Galera Obrigadão Peço que vocês Visitei meu blog Overview Design Blogspot Com.br Então É isso Até a próxima